Pastor Silas Malafaia hoje, 18 de 1 de 2023, fez uma declaração bombástica que foi que o pastor Silas Malafaia acabou de dizer Estou de férias, mas não posso me calar diante de atrocidades contra inocentes apoiada por Lula e seu governo Lembra na campanha eleitoral Lula dizendo que não apoia o aborto? Aí viu, né? E como é mentiroso, cínico e manipulador Escreve uma carta mentirosa aos evangélicos, ressaltou o pastor Silas E ainda ele diz, o capítulo do artigo 5º da Constituição diz que é o direito à vida e é inviolável, e o Código Civil diz que o direito da vida é dever de ser protegido a partir da concepção, essa gente vai dar conta a Deus dessa atrocidade Eu queria ver a cara dos evangélicos que votaram num cínico e cretino desse Só quem apoia o aborto e quem não foi abortado é um crime horrendo contra inocentes que não pode se defender Destacou o pastor Silas Malafaia em um vídeo onde ele postou nas suas redes oficiais E eu pergunto a você, o que você achou da declaração do pastor Silas Malafaia e também da informação falsa e enganosa dele, do Nain?